A CIDADE NO BRASIL Melhores que meus biscoitos sejam. O ponto alto do dia de hoje são os jogos do piquenique. Vamos nos dividir e competir e o time vencedor será celebrado no Círculo dos Vendedores. E aí, vão formar duplas entre vocês, primos? Tem razão, carinho. É nosso primeiro piquenique. Seria melhor se formássemos duplas com ursinhos que já participaram dos jogos. Que maravilha! Podem escolher qualquer um de nós. Peraí, e o zangadinho? Faremos o jogo sem o zangadinho esse ano. Ele diz que não vai conseguir terminar o Círculo dos Vencedores a tempo de competir. Ah, não. Isso não está certo. Zangadinho, quer ajuda para terminar o Círculo dos Vencedores para dar tempo de participar dos jogos? Ah, não. Muito obrigado. Eu gosto de fazer o que eu faço de melhor. Construir coisas. E ainda falta tanta coisa para fazer. Jura? Porque parece que já está terminado. Ah, não. Não. Ainda falta fazer um monte, um monte de coisas. Tipo o quê? Se me contar, eu ajudo. Ah, bom. Eu estava pensando em retocar a pintura da placa. E estava pensando em reconstruir do zero essa velha cadeira do vencedor. Ela está muito barulhenta. Ah, que barulho ou nada. Vem logo, zangadinho. Chega de invenção e vamos partir para a diversão. Ah, parece ótimo. Mas é que todos os ursinhos já devem ter formado duplas, então... Os ursinhos pode ser, mas os elefantinhos ainda não. Então você e eu podemos formar uma dupla. Vai! Ai, forma uma dupla comigo, por favor. Ai, vai ser tão divertido. Seja minha dupla, por favor. Vai. E daí você promete que para de me abraçar? Sim. Ah, então tá. Topei. Yuppie! Ah! Ah, 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 quer dizer... Yuppie! Vamos logo! Ah! Arremesso de saco de feijão. Trabalhando em equipe, podemos atingir a glória máxima. Concorda? Ah, qual é? Temos que ter um pouquinho de entusiasmo. Olha, garanto que eu vou te dar o mínimo possível. Qual é o problema? Você não quer ser minha dupla? Então é isso? Não, não é isso. Ah, é que eu já participei três vezes dos jogos do piquenique. Nunca ganhei, não importa quem fosse meu parceiro. Acho que eu me sinto menos burro quando estou fazendo alguma coisa que eu sei que eu faço bem. Como construir? Bom, e por falar nisso, aquelas tábuas do piso estavam rangendo, então... Me escuta, Zangadinho. A única coisa que precisa fazer é repetir comigo. Nós vamos conseguir! Ah, para com isso. Só falar não significa que a gente vai conseguir de verdade, né? Muito bem! Hora do arremesso de sacos de feijão. Todos preparados? Vai, não vai doer nada. Vai, meu grande Zangadouros. Agora somos uma equipe. Tá na hora de jogar em equipe e ouvir a Fantezinha aqui. Nós vamos conseguir! Pode ser que a gente consiga. Se preparem, nós vamos conseguir! Tem uma pequena chance de conseguirmos. Nós vamos conseguir! Vai! Olha só isso. Nós meio que conseguimos. Um grande passo para trás... E joguem! Nós meio que conseguimos de novo. Um grande passo para trás... E joguem! E os vencedores do arremesso de saquinho de feijão... São o Zangadinho e a Fantezinha! E não é que nós conseguimos? Esse é aquele entusiasmo que eu estava falando. Me pergunta quem é o sapo. Ah, dá um tempo, vai. Vai, Zangadinho. Entra no clima. Ah, quem é o sapo? Eu sou o sapo. Quem é o sapo? Ah, é o rei sapo. E os vencedores do salto do sapo... De novo... O Zangadinho e a Fantezinha! Haha, toca aqui, sapinha! Aí sim! Oh, nossa! Nunca pensei que veria isso. O quê? Ele vencendo? Não! O Zangadinho dançando! É isso aí, Fantezinha! Nossa, que equipe! Se ganharmos essa corrida, seremos eu e você no círculo dos vencedores. Não importa o que aconteça. Viva a nossa equipe! Na boa. Dá uma segurada com os abraços. Agora se lembre. Pise com a perna do saco sempre que eu disser pisa. E... Vai! E pisa, pisa, pisa e pisa e pisa. Nossa, estamos bem na frente. As pisadas, lembra? É verdade. Pisa, 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 pisa. Ai, só falta mais um pouquinho. Então é emocionante. Peraí, vai devagar. Eu ainda estou pegando o jeito. Pisa, 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 pisa! Ah! 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 Meu tornozelo! E os vencedores da corrida de três pernas são o Sol e o Gwashi! Ah! Ai, me desculpa, zangadinho. Você está bem? Não. Ah, não se sinta mal. Vão ter mais três corridas e só precisamos ganhar uma para o círculo dos vencedores. Pode esquecer do círculo dos vencedores. Parece que ele torceu o tornozelo. Será que alguém pode arranjar um curativo? Ah, zangadinho. Eu sinto muito o mesmo. Vê se me deixa em paz. Eu não queria que tivesse se machucado. Eu só fiquei muito empolgada. Ah, vem cá, deixa eu dar uma olhada. Não! Mas... Vai embora! Toma. Quem sabe com isso você não se sente melhor. Ah, eu fiquei tão empolgada que fiz o zangadinho se machucar. É tudo minha culpa. Ah, eu tenho que fazer as pazes com ele. O Gwashi está cuidando dele e disse que o zangadinho não pode encostar esse pé no chão por alguns dias que logo ele vai ficar bem. Novinho em folha. Mas eu acho que ele ainda está bravo comigo. Eu tenho que pensar num jeito de pedir desculpas. Ah, posso usar a cozinha da cabana do carinho? Uau, Gwashi! Você construiu essa cadeira motorizada só pra mim? Não precisava. Se bem que eu gostei dela, viu? Como não pode andar enquanto não estiver curado, queremos que fique o mais confortável possível. Deixa eu mostrar algumas das funções exóticas desse brinquedinho. É só apertar esse botão pra ele inclinar pra trás. Se tirar a pata, ele volta pra cima. Esse braço motorizado gela sua perna. E remove o gelo automaticamente quando ficar muito frio. E tem o outro braço que pega o controle remoto da TV, ou um salgadinho, ou uma bebida, o que você quiser. Ah, fantástico! Hum, e o que é esse cheirinho delicioso, hein? Ela cozinha também? Oi, zangadinho! Trouxe uma sopinha. Eu não acredito, é a Fante. Como você está? Ótimo, até você aparecer. Ah, experimenta essa sopa. Vai fazer bem. Quase tão bem pra mim quanto aquela corrida de três pernas. Ei, não tá pegando um pouquinho pesado com a Fante? Foi só um acidente. Se eu não tivesse apostado aquela corrida, eu não teria me machucado. E eu só fiz aquilo por causa dela. Eu só queria ajudar. Pensei que fôssemos uma equipe. Olha, eu tenho que admitir que o cheirinho da sopa tá delicioso. Bom, tudo bem. Eu vou experimentar. Cuidado, tá quente. Toma cuidado você. Essa sopa aí dentro tá quente. Eu sei. Tô sendo a mais cuidadosa possível. Ai, tá pingando em mim. Ai, tá me deixando nervosa. Espera, não. Meu colo! Fante! Ai, não! Me desculpa! Ai, meu tornozelo! Fante, cai fora daqui. Toda vez que você chega perto de mim, machuca meu tornozelo. Você tem problema com tornozelos? Eu só estava tentando ajudar. Carinhosa, será que eu poderia usar a cozinha de novo? Mas é claro. Ah, o Zangadinho gostou da sopa? Ah, bem... Não muito. Mas tive uma ideia ótima de uma coisa que eu posso fazer pra ele que vai ajudar. Ei, Fiki. Eca! Que cheiro ruim. Ah, é porque eu tenho que deixar ela super forte. Essa geleia cicatrizante vai ser uma maravilha pra perna dele. E quanto mais forte ficar, mais rápido ele vai se curar. Ah, não sei não, Fante. Você não acha que já ajudou o Zangadinho o suficiente? Mas ninguém mais sabe fazer uma geleia cicatrizante dessas. E eu me sinto tão responsável por ter machucado ele na corrida. Eu não posso ficar parada sem fazer nada, né? Pois é. É. Pronto. Agora ela só precisa ficar repousando até amanhã e logo estará prontinha pra assarar ele de vez. É a oportunidade perfeita pra você sentar, relaxar e ficar longe do Zangadinho. E não fazer nada além de esperar. Ah. Por que não se senta, Fante? Claro. Então. Talvez seja melhor eu contar pro Zangadinho que fiz a geleia pra ele. Fante, volta aqui! O Guaje continua lá com o Zangadinho e tenho certeza que tá tudo sob controle. Ah. Ai, Fante. Zangadinho, o que tá fazendo? Ah, eu tô cansado de ficar parado. É, é como eu pensava. Falta uma segunda de mão. Ô, Guaje, você pode me passar uma lata de tinta? Não. Desce daí ou vai se machucar. Se aquela paquiderme desagradável ficar longe daqui, eu garanto que vou ficar numa boa. Ah, tudo bem. Vai, eu mesmo pego a tinta. Ei! O que? Não! Manda essa cadeira me colocar no chão! Eu fiquei com medo que você caísse descendo da escada. Bom, mas eu não caí descendo da escada. Caí? Primeiro vamos descer você com segurança até o chão. Eu não estou gostando nada de ficar aqui pendurado como se fosse uma roupa no varal. Me coloca logo onde eu estava. Tá bom, mas não me apressa. Eu vou ter que programar novas funções e você tá me deixando meio nervoso. Você está meio nervoso? Isso porque não é você que está pendurado aqui em cima. Uhul! Zangadinho, boas notícias. Ah, não é a fonte. Zangadinho, me diz o que você está fazendo aí em cima. Entre outras coisas, tentando manter uma certa distância entre você e meu tornozelo. Não tem nenhum outro lugar onde você possa estar agora? É, eu consegui. Oh, não. Tudo bem, Zangadinho? Eu pego você! Eu pego você! Meu tornozelo! Tenho boas notícias. Você basicamente continua bem tirando o tornozelo machucado. Mas logo minha geleia cicatrizante vai ficar pronta e vamos te deixar zerado rapidinho. É sério, Guaxi. Por favor, tira ela de perto de mim. Antes que um tijolo caia na minha cabeça ou que alguma coisa exploda. Não tá sendo justo, Zangadinho. Você caiu por minha causa e a fonte amorteceu a queda. Bom, então me coloca de volta no telhado da van carinhosa com uma lata de tinta pra eu fazer alguma coisa útil. Não é seguro, Zangadinho. Não, eu não posso ficar aqui o dia inteiro parado olhando pra ela. Felizmente, travamos sua cadeira de rodas pra impedir de se virar. Bem pensado, né? Para com isso. Calma, Zangadinho. Você vai quebrar. Você manda a Fante destravar essa coisa pra eu conseguir sair daqui a... Fante, olha só o que você me fez fazer. Eu? Acho que vamos precisar de ajuda pra resolver essa situação, Guaxi. Só vai... Rápido. Carinhosa, coraçãozinho, me ajudem a reunir os ursinhos e primos. Temos que conversar. Mas é claro, tá tudo sob controle? Você viu a Fante? Como tá o Zangadinho? Bom... Quer que eu te pegue um cobertor? Não! Porque alguma coisa pode acontecer. Ah, não seja bobo. O que poderia acontecer com um cobertor? Fica paradinha. Larga ele. Agora vai pra trás. Devagar. E agora ficou quentinho, aconchegante, fofinho, gostosinho. Quer que eu ligue ele pra você? Isso aqui é um cobertor elétrico? É, eu só queria que você ficasse quentinho que nem um bichinho no casulo. Já não basta você ter torcido meu tornozelo, agora quer também botar fogo nele? Mas por que eu faria isso? Eu gosto do seu tornozelo. Eu gosto de todos os tornozelos. Espera. Zangadinho, o que tá fazendo? Indo mais longe que eu consegui desse cobertor e de você também. Você só me dá azar. Mas Zangadinho, a ladeira! Que ladeira? Essa atrás de você! Tá vindo só o que eu falei! Eu vou te salvar! Fica longe! Eu me viro! Rápido, vamos juntar as patas. E vocês chegaram na hora certinha? Eu não tenho ideia do que a Fante está querendo. Parece que ela quer acabar comigo. Que bom que vocês vieram. A geleia cicatrizante já deve estar quase pronta. Você trouxe? Ups. Não, esqueci ela na minha cozinha. Tá, tudo bem. Eu volto pra lá pra pegar, já que ficou claro que eu tô causando mais mal do que deveria. Podem cuidar do Zangadinho enquanto estiver fora e depois aplicar a geleia nele quando eu voltar? Sem problemas, não é pessoal? Ótimo! Agora eu declaro vocês a equipe de cura do Zangadinho! Pequipe de cura do Zangadinho! O trabalho em equipe nos colocou nessa, então o trabalho em equipe vai nos tirar. E aí, Zangadinho? Como tá se sentindo? Ah, bem melhor agora que a azarada da Fante largou do meu pé. Bom, eu trouxe uma coisa que vai fazer você se sentir muito bem. Coraçãozinho, animadinha? Tcharam! Eu tenho que admitir que isso foi bem fofo. E agora deixa eu colocar um pouco de música no seu coração. E quem sabe fazer seus pés apatearem? Seu pé que não está machucado, claro. Ah, obrigado, ursinhos. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Quase me fez esquecer da porcaria de dia que eu tive. E aí, Zangadinhos! V-I-V-A! Viva a equipe de cura do Zangadinho! Agora vamos fazer uma bela torcida pra que a geleia cicatrizante funcione e deixe o Zangadinho muito melhor. Me deem o Z! Ah, peraí. Que geleia cicatrizante? Ah, a que a Fante tá trazendo pra cá. O quê? A Fante? Onde é que ela está? Atrás de mim? Ah, você tá bem, Zangadinho? Fante! Equipe de cura? Vocês não deveriam estar com o Zangadinho? Foi, ah, pra isso que montamos a equipe. Desculpa, Fante, mas ele nos expulsou. Assim que ele descobriu que você também fazia parte da equipe de cura, ele não quis mais ninguém lá. Pelo menos até o turno selo dele melhorar. Talvez seja pra melhor. Ele só precisa de um tempo sozinho, só isso. Logo, ele vai ficar melhor e as coisas vão voltar a ficar exatamente como eram. O Zangadinho sendo ele mesmo. Mas eu fiz essa geleia pra ele. Quem vai passar nele agora? Quem sabe ele não melhora sem ela? Ah, talvez tenha razão. É que eu me senti tão mal dele ter se machucado que eu queria ajudar a fazer ele melhorar. Mas talvez ele consiga melhorar sozinho. Contanto que ele melhore, não importa como ele vai melhorar. Ah, não. Olhem. O Zangadinho subiu de novo na vã carinhosa. Equipe de cura, vamos nessa. Não acredito. Esqueci de pegar o pincel. Ah, não. Tudo bem, eu tô preso aqui. Aguenta firme, Zangadinho. Vamos te ajudar. Ok. Eu odeio admitir, mas estou precisando de ajuda. Harmonia, animadinha, segurem essa escada. Agora desce, Zangadinho. Eu consegui. Ainda bem que a Fante não estava aqui, porque senão ia dar tudo errado. Zangadinho, eu acho que a Fante estar aqui ou não estar aqui não tem nada a ver com nada. Bom, acontece que o tornozelo é meu e eu não vou arriscar mais. Tô chegando. E tem uma geleia cicatrizante curadora de tornozelos a caminho. Ah, não. Zangadinho! Zangadinho, você voltou. Ah, Fante! Zangadinho, para! Isso não faz sentido. Você tem que voltar a confiar na Fante. Mas eu já confiei na Fante e acabei vindo parar nessa cadeira. E se você confiar em mim de novo, podemos te tirar daí. Ah, é? Para mim parece ótimo. Mas como é que eu posso ter certeza disso? Acho que não dá para você ter certeza. Quer dizer, certeza total e absoluta. Mas eu quero ajudar. Eu queria que você parasse de duvidar de mim e me deixasse tentar. Talvez essa geleia não funcione. Mas talvez funcione. Não teremos certeza se não tentarmos. Vamos tentar só uma vez, vai. Não vai machucar, tá bom? Claro que pode machucar. Mas talvez não machuque. Ai, o meu nariz já tá até doendo. Esse treco aí é fedido. Quer saber, Fante? Eu acho melhor você esquecer isso tudo. Obrigado por me proteger, Guaxi. Eu não tô protegendo você. Tô protegendo a Fante. Uau. Acho que eu andei pegando pesado com você, não é mesmo, Fante? E é verdade, você só tá tentando ajudar. É que às vezes é difícil voltar a confiar quando as coisas estão erradas. Mesmo tendo sido só um acidente. Mas eu posso tentar. Talvez. Eu acho. Lembra do saquinho de feijão? Nós vamos conseguir! Nós vamos conseguir! Tem uma chance pequena de nós conseguirmos. Olha só, nós meio que conseguimos. Nós meio que conseguimos de novo. Nós conseguimos muito! Ai, já me parece exagero. Apesar de que eu quero aproveitar pra dizer que eu deveria ter aceitado suas desculpas há bastante tempo. Então, me desculpa por isso. E por ter te culpado pelo que veio depois. Espero que você possa aceitar a minha desculpa. Apesar de eu nem saber se eu mereço. Bom... Eu aceito! Viva a nossa equipe! Você tá pronto pra sua dança da vitória? Não, acho que eu não tô pronto ainda não. Tá bom. Eu faço uma por você. Viva, 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 viva! Quem é o sapo? É! Equipe de cura do Zangadinho! O trabalho de equipe nos colocou nessa? O trabalho de equipe vai nos tirar. Abraço. Bom, acho que agora tá na hora da gente ir embora. Ah, tudo bem. Eu não me importo de ter companhia. Não, tô falando sério. É melhor a gente ir embora. Essa geleia pede muito. Eu não me importo de ter companhia. 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 E aí